Lauren postou foto da Camila Clipe novo da Lauren só vai ter mulher Camila é hétero ou ela é gay? Isso e muito mais você vai ver agora no Pantão Sapatão Vai! Sim gente, plantando o sapatão no ar com muitas notícias legais E sim, eu cortei meu cabelo E sim, tá horrível E sim, eu tô parecendo no pinto Mas é o que tem pra hoje, nesse calor desgraçado Entendeu? A gente tem que fazer o que pode Eu não posso ligar um ar-condicionado, não é mesmo? Então eu posso cortar o cabelo E antes de começar o jornal de hoje Aqueles velhos avisos Que é sempre bom a gente avisar, não é mesmo? Liga teu modo Alice, tá? Porque eu não sou obrigada aqui a falar a verdade Não é verdade? A única verdade que eu tenho aqui É de não falar a verdade De não ser obrigado a falar a verdade Então o que eu posso O que eu estou dizendo aqui No futuro vocês podem dizer Olha, o Luiz tinha razão em tudo Que provavelmente vai ser isso, né? Mas também no futuro vocês podem dizer Olha, aquele menino otário Me fez perder todos os dias As horas que eu perdi nesse canal Assim, não tá no gibi Mas, né? Eu tenho culpa O problema é meu? O problema não é meu O problema é de vocês Se você assiste é porque você quer Tá bom? Não tô botando a faca lá No negócio de ninguém Até porque se eu tivesse botando a faca No negócio de todo mundo O canal tava com milhões Mas tá, outra coisa muito interessante É você me seguir no Twitter e no Instagram Não é mesmo? Vai que o YouTube dá um negócio aí Exclui tudo, acabou E aí? Onde é que vocês vão me ver? No Instagram No Twitter Não é mesmo? Eu sempre posto coisa lá também no Instagram É maravilhoso, gente Uma coisa que eu vou fazer no Instagram É comentar nas fotos dos outros E aí as pessoas respondem O que eu comentei nas fotos dos outros E aí é uma surupa Mas enfim Sem muitas delongas Vamos para o que realmente importa O que realmente interessa Não é mesmo? Como é o nome dela? Se você não viu ainda essa paródia Você perdeu, né gente? Fiz uma paródia aí no final de semana O nome delas é Cameron Foi sucesso Que está em primeiro lugar aí na Hot 100 da Billboard Mas agora de fato vamos para o que interessa Que é o quê? É foto de Camila Que a Lauren postou Olha isso, bicho Olha isso, como assim, bicho? Bom, a PT Cameron lá no Twitter Não sei se vocês seguem ela Eu já falei aqui várias vezes Desse tweet maravilhoso Que ela sempre posta coisas de Cameron Ela até me marcou lá dizendo, né? Que temos que analisar isso aí A Lauren postou aí nos stories Esse desenho que possivelmente ela fez E gerou um murmurinho retado Porque muita gente acha que é uma coisa Outro acha outra Outro acha outra E eu não acho nada Porque eu já disse a vocês Eu tinha um amigo que foi achar Até hoje não acharam ele Então eu prefiro ficar na minha Mas assim, esse desenho, gente Diz alguma coisa a vocês? Porque até no post, né? Da PT Cameron Teve gente dizendo que a mão Ali não era da Lauren Era da Camila E enfim Tinha várias fotos da mão da Camila Eu fico pensando A doença do ser humano Eu sou doente, vocês sabem Mas eu fico pensando na doença do ser humano Que tem várias fotos na mão da Camila Uma pessoa dessa não é normal, gente Então vem pra cá, querido Vem e fica aqui comigo Vem pro meu lado Porque uma pessoa dessa É uma pessoa que eu quero ter como amiga, não é mesmo? É uma pessoa que tem Ai, Luiz, no celular eu tenho várias fotos Das mãos da Camila Gente, uma pessoa dessa É uma pessoa do bem Já tem outras pessoas, gente Achando que a foto, né? O desenho É um anjo E assim Anjos podem remeter Não sei Às vezes remete a Camila Por aquela Beautiful, 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 beautiful angel Me dá essa nota Ó, lá em cima E assim Pra mim o cálculo é simples, tá? Se for um anjo de costas Tem ligação com a Camila Sendo a mão da Camila Tem ligação com a Camila Não sendo a mão da Camila Também tem ligação com a Camila Porque se não é a mão da Camila É a mão, ó Que toca na Camila Então assim Tem ligação com ela Então assim Pra mim Todas as teorias No final No frigir dos ovos Tem Camila no meio Ai, que gostoso Camila Ai, Camila Entra, Camila Pelo amor de Deus Mas De todas as teorias A que eu mais gostei É a teoria De que o desenho É o desenho da Camila Porque assim, gente Reparem no desenho Não parece que tem uma pessoinha Olhando pra uma lua Olha toda muu E Camila já postou Um desenhinho também De uma Camila Olhando pra lua Quer dizer Ai, Camila Me desenha Camila Pelo amor de Deus Camila Me desenha Então assim, gente Só pra recapitular Né? Lauren postou um desenho Onde as pessoas Tem várias teorias E em todas elas No final Nós temos a Camila Cabeio Eu tenho uma teoria De que O próprio desenho É a própria Camila Cabeio Onde a própria Camila Cabeio Também já postou Um desenho Da própria Camila Cabeio É muita Camila Cabeio Gente Seguinte Lauren compartilhou Dizendo que Vai ter o clipe aí Né? De More Than That E vai sair sexta-feira E possivelmente Vai ter só mulher no clipe Isso é muito legal E possivelmente Vai ter beijo também Dela com mulher no clipe E nisso eu pensei Mas será Lauren Será que não vai dar um B.O. Pra você Beijar outra mulher assim Na cara dura? Mas né? Tudo em nome da arte Gente Tudo em nome da arte Pelo amor de Deus Ela só vai estar atuando Inclusive Eu até coloquei lá Num comentário Falando Ah Lauren Essa arroba aí do clipe Parece muito com a outra arroba E teve gente dizendo Ai Luísa Não achei Ah então ela vai ver a Camila De fato não tem nada a ver Né meu mel Mas Eu enxerguei com o olho Do buraco lá Enxerguei com o outro olho E aí eu vi Camila Por quê? É ter cabelo preto amor Tá? No negócio da Lauren Eu tô dizendo que é Camila Não tem aquele negócio Quando lança a música Lançou a música A gente mal ouviu Aí é hino Pronto Lauren postou uma coisa Eu nem sei o que é Camila Eu já vou gritando Uma arroba até me perguntou Hein Ah Luísa O que você tá esperando Desse clipe da Lauren Meu amor Eu não tenho nem roupa Eu não tenho nem roupa Nem roupa pra poder O evento Botar uma roupa pra vestir Eu não tenho Não tenho Vou fazer o quê? Não tenho uma roupa Imagine Tá preparado Não vou amor O que eu vou fazer? Vai lançar o clipe? Eu vou respirar Entendeu? Eu vou pedir adeus Né? E vou dar play no clipe Com Pelado que eu esteja Roupa que eu esteja Porque infelizmente Eu não tenho preparação Ninguém Não tem Não tem estudo Tá? Eu não tenho O segundo grau Completo eu não tenho Pra poder Assistir um clipe da Lauren E seguinte Se você acha Ai eu acho Que esse negócio aí De Da Lauren Lançar clipe só com mulher E de Camila Em desenho No stories da Lauren Eu achei isso Demais Gente Sabe o que é que parou Na internet mesmo? Uma discussão no Twitter Onde tinha uma menina lá Defendendo Que a Camila Cabela Era hétero Gente A convicção dessa menina Gente Eu quase abri minhas pernas Falei Coloca aqui querida Tá tão gostoso aí Seu depoimento Coloca aqui Pelo amor de Deus Porque é assim gente Às vezes a gente vê Um negócio na internet A pessoa tem tanta convicção Não é mesmo? Parece que tomou um chá Ai eu tava tomando um chá Da tarde com a Camila Cabelho E ela me disse Ai eu gosto de roupa Pirocanizer A vergonha que vocês estão passando No crédito Ou no débito Porque eu passo vergonha Realmente na internet Gente Eu faço Gente eu vou no chão Eu cavo meu buraco Você tá me entendendo? Eu chego no ridículo Eu falo ridículo Eu sou mais ridículo E aí eu posto na internet Mas pelo menos eu sei disso Não é verdade? Eu sou autodestrutivo Agora a pirocanize Eu tenho mais certeza A pirocanize Não Você precisa ver A minha tava conversando com ela Não A Camila é hétero 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 Gente eu fiquei realmente Olha Eu vou Vou excluir o canal Nossa Vou excluir o canal A lição que eu tiro disso tudo É a seguinte Enquanto tô eu aqui Fazendo um vídeo sobre Camila Né? Dizendo que Camila gosta de chupar um chibu Enquanto a outra tá lá destruída No Twitter Ai Camila gosta de Ai Camila é hétero Camila é aquilo Camila tá fazendo sabe o que gente? Está gastando o dinheiro dela Está se divertindo aí Com mulheres e homens Com quem ela quiser Então meu amorzinho Vamos nos divertir também Deixa Chiba quem você quiser Só me deixa em paz Caralho Mas agora lógico E obviamente eu quero saber de vocês O que vocês acham gente? Camila é lésbota Camila é gay Camila é bi Camila é trans Camila é white Camila é fuck Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo O que você tá esperando Do clipe de Lauren Harag Já tá com a perna aberta? Porque gente O clipe parece ser maravilhoso Já estou aqui ó Só na posição Coloca Lauren Pelo amor de Deus E a imagem O desenho que a Lauren fez aí E postou nos stories É a Camila gente? É referência a On Into The Moon? É referência a foto que a Camila uma vez postou Um desenho Que ela postou também Tutupão? Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo Você já viu minha paródia? O nome delas é Cameron? Fica aqui meu amor Vai assistir A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Agora vou tirar uma foto Vou postar lá no meu Instagram Com essa camisa aqui Meu cabelo novo Que ninguém vira ainda Vocês são os primeiros Então assim Vou postar lá no Instagram Quanto lá Pra curtir a foto Falar assim Ai Luiz Caralho Vim lá do Youtube Ai eu vou te responder Falou Tchau 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 Tchau